Olha a empada por um real! Ele tá dizendo, olha a empada por um real! O cara pensa que é pra comprar empada, ele diz não, é só pra ver. Um, dois, três, quatro... Pode ser essa aqui, ó. Ah tá, tá um pouquinho só. Olha o que ele vai fazer. Agora já acabou. O que você tá fazendo aí? Não, é um real empada? É um real pra olhar. Você olha, olha a empada, olha a empada, é um real. Não, não tô brincando, o negócio é o seguinte aqui, eu tô ouvindo aqui... Ai, que sensacional! Sensacional! É, rapaz, o que é isso, azulão? Você, rapaz! O que é isso, rapaz? Não, não, o negócio é o seguinte, vamos saindo aqui que tem... Eu vou pegar isso aqui! Não, não, não vai pegar nada não, peraí, 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 peraí! Não, peraí, peraí! Não, peraí, não! Maravilhoso, Luiz! Teu dinheiro? Ah, o teu dinheiro? Você quer teu dinheiro? Então você vem pegar, seu trouxa, sai fora! Olha a empada por um real! Do que que você gosta? Tem de palmito? Tem de palmito, tem palmito, tem palmito! Foi feita agora há pouco, fresquinha! Tá igualzinho! Opa, isso, o dinheirinho é bom, viu? Olha que sacanagem! Tá vendo aqui, ó? Olha a empada por um real! Essa aqui, ó, tá vendo? É pra olhar por um real, o cara pensa que é pra comprar por um real! Um, dois, três, quatro... Você pode dar empada pra mim que eu tô com pressa? Ah, você tá com pressa? Eu tô com pressa! Ah, então você espera um pouquinho, já olhou? Vai! Não, você tá olhando ali? Eu tô com pressa! Você não pagou? Você não pagou? Então, você... Você vê a minha empada ou eu vou te dar uma bolsada? Quem tem que ver, você... Minha empada! Olha aqui! Tira a mão de mim! Pera aqui, ó, vem aqui! Quero a minha empada! Tá bom! Então pega a minha empada! Você viu a sua empada aqui, ó? Eu quero a minha empada! Não, pera! Ai, não diria isso que dói! Que violência! Eu quero a minha empada! Não, não, não vai pegar a empada, não! Tira a mão de mim! Não, vou me embora! Tira a mão de mim! Dá licença que eu tenho... Eu quero a minha empada! Eu tenho que vender de novo aqui pra outra pessoa! Vender? Olha a empada por um real! Opa, não faz isso não! Eu não vou dar empada pra você! Não, pera um pouquinho! Você dá a minha empada! Pera aí! Assim também não! Pera aí! Eu quero a minha empada! Mas eu não vou dar empada pra você! É só pra olhar a empada! Aí tá bom! Aí não mexe no carrinho! Tá sensacional! Pega aí! Pega aí da linha, vai! Eu vou chamar a polícia! Então vai chamar a polícia! Vai chamar a polícia! Vai! Tá só dando a empada! Ah! Então vai, vai, vai! Vai, vai! Ah, pois não! Ah, muito bom, cara! Pra pagar é porque que é... Um real pra... Olha a empada por um real! O cara... É, pra entrar é fácil, né? Não! Pra entrar o dinheiro é fácil, né? O cara tá dando dinheiro pro vendedor... Aí! Um real! É um realzinho só, viu? Rapaz, rapidinho! Empada boa essa por um real, né? Isso! Muito obrigado! Bela! Quero ali! Agora conta cinco minutos, João! Um, dois, três, quatro, cinco segundos pra você olhar a empada! Cinco, já olhou? Muito bem! É só pra olhar um real, um real! Olha a empada por um real! Opa, faça a boa! Olha a empada por um real! A minha empada aí logo! Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho! Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho! O que que você tá querendo? O que que você quer fazer? Não, pera aí! O que que você quer fazer? Tá me tirando agora? Ó, o que... Um real é só pra olhar a empada! Cinco segundos! Já olhou, acabou! Agora, olha a empada por um real! Olha... Ó, meu irmão! Ó, pera um pouquinho aí! Ó, tira a mão daí, rapaz! Não, tira a mão! Dá a minha empada aí, rapaz! Eu como mesmo aí, é... Olha a empada por um real! Dois, um! Isso aí, empada! Um real! Um real! Isso! Realzinho só! Barato, né? Por aí tá uns 50, dois, viu? Aqui é preço bom, viu? E coisa boa! Fresquinha! Beleza! Isso! Dá um realzinho só! Tá com fome? Isso! Aí eu não tenho a maior, por favor! Ah, da maior! Então, agora dá uma olhadinha aqui, ó! Vem aqui, vem aqui! É isso, assim, assim! Dá uma olhada ali, ó! Ó, cinco segundos pra olhar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco! Pronto! Acabou o tempo! Ó, meu amigo, é empada, por favor! Hã? É empada! Não, é aqui, você não prestou atenção! Olha, empada por um real! O que você quer? Empada pra quê? Ô, cara, eu pedi empada! Pra quê que você quer empada? Eu quero pra comer! Pra comer? É! Então você me dá mais um real! Pra comer, dois reais! Não é sua, cara! Não, é pra olhar... Não, é pra olhar... Pra olhar... Que cara de pau, viu? Eu tô explicando pra você! Você me perguntou? Eu quero... Dá o meu dinheiro, então! Eu tô pegando trouxa aqui, rapaz! Tô pegando dinheiro dos caras! Que isso! É, eu não sou! Eu tenho mais o que fazer! Eu tenho que trabalhar! Ô, rapaz, para com isso aí, rapaz! Ô, assim você ajuda, rapaz! Deixa eu trabalhar aqui, que eu tenho mais o que fazer! Aí, esse! Ah, esse tá sensacional! Esse tá sensacional! Boa, boa! Tá sensacional! Tá sensacional! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! Já acabou o seu tempo! Agora, por favor! Agora você pode ir embora! Porque... Imbora, meu irmão! Aqui já passou os seus cinco segundos! Olha, empada! Um real, um real, um real! Eu paguei, eu vou querer empada! Você quer empada? Você quer comer, empada? Isso! Isso! Ah, então agora eu tô sabendo! Então você me faz... Me dá mais um real! Por quê? Você não foi querer um real? Não, um real é pra olhar, empada! Que olhar? Você tá maluco! Você quer comer, comprar pra comer? Isso, é! Então é dois reais! Não, um que pega trouxa aqui sou eu! É verdade, Dom! Não, pera um pouquinho! É você, não! Que isso? Não, pera um pouquinho! É assim também, não! Aí isso, pega leve, pega leve, pega leve! Sem machucar! Ô, 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 ô! Pera um pouquinho! Não é chinelo! Rapaz, você falou, meu! Eu falei que é... Eu quero comer, meu! É pra você olhar a cabeça dura! Mas será que é possível?